Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estivesse no vídeo, infelizmente ficamos na lanterna manufaturer que eu já tinha, culpa das penalizações absurdas e de uma prejudicação de outro piloto no final, esse para prejudicar mesmo, ele mereceu uma manobra rápida que ele tomou, aliás, merecia levar mais. Bom galera, vamos seguir para nossa FIA Manufaturer Grand Tourist Sport. Bom galera, agora a nossa FIA Manufaturer Grand Tourist Sport, e vamos abrir a primeira volta no Alta Nürburgring, Alemanha, terra do Mikkelschmacher, do 7 a 1, da Angela Merkel, do Frentzen, da Audi, da Porsche, da BMW, da Volkswagen, da Mercedes-Benz, e agora sim podemos ver, abrindo e da mão, abrindo, a primeira volta, e eu largo o 15º antes que alguém diga, ah, qualifica mais não sei o que, hein, 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 eu virei ao mesmo tempo que fiz o maior mapa, tá, então não tem essa, se os caras tiveram mais talento, beleza, aliás, aliás, nessa aula eu corri muito pelo talentoso, mas, teve um que não, e alguém rodou, essa eu cometo um erro fora da pista, tô ali na grama, essa foi barbeiragem, eu assumo, essa foi barbeiragem, só essa, o Red Line me ultrapassar, e eu vou assumir, o Megane Trofe tenta me ultrapassar, eu vou atrás do Red Line, e o Megane Trofe não ultrapassar, que era, era o pé da curva, presente e passado, mesmo tão disputando, aliás, se o chileno soubesse trocar o Megane Trofe, olha, ter ido bem, e agora alguém roda, tem um monte de jeito que desistiu, e aí, o cara que rodou desistiu, é o típico, ah, se vou ficar em último eu vou largar, J Factor, e vai ter uma planilização, e eu tô atrás do Megane Trofe, e eu já deixo a lanterna, lado um pouco, já adianto que não tem pit-stop, porque só, era pneu curido durante as curvas, e o Megane Trofe vai fora, e assumo a décima sexta colocação, o Pablo Borquês do Chile, é hora de ver o nosso Tartinha, Pena que não deu Ó que pouco Então vamos falar a verdade Em circuito com reta longa ele não rende aquela coisa Agora, circuito travado Ele adora Embora ele seja menos que uma ganha trofe nisso aí Mas bem Agora vamos lá Abrindo A segunda Não, peraí que agora é cedo Estou empolgando, peraí, agora vai lá Agora sim, agora falo Abrindo a segunda volta Davia Manufaktur Grand Tourist Sport Autódromo de Nürburgen Traçado GP Traçado Alemanha Traçado Alemanha Na Alemanha Toma água aqui Aliás, vamos mandar um abraço Por Livio Siqueira Arrabiada Showwork Sander Games Roger Pissan Robson Amy Roger Que vocês sabem É proprietário Vocês sabem do que Ao Epa, ali ó Visão interna Vamos ver Ó, pronto Saiu a visão interna Amy Roger Robson Ao Rodrigo Avante GT Fox Ex-Rodrigo Avante Alva Verde Ao Claudio Gamer E ao Restanho do MAPA Hoje é lançamento do MAPA Quando estou publicando Com a Colômbia E agora O melhor de futebol Porque ele está na minha cola E pneu Corrido duro O Teotinha não gosta Corrido duro O Teotinha não gosta Corrida médio Corrido suave Ele reina bem Mas Corrida duro Ele detesta O Teotinha não gosta Ó Pupucuó Pupucuó Tocupuó Pupucuó Minha cola Epa Bom, pelo menos O arco nem entendeu Nem cortei caminho Porque vai tomar penalização Até a penalização estava correta Mas pelo menos não vai Ó Abrindo a terceira volta Da FIA Manufaktur Grand Tourist Sport Autódromo de Nürburgring GP Alemanha Terra da Angela Merkel Terra do 71 Terra do Michael Schumacher Terra do Frentzen Terra do Vettel Sebastião Vettel Terra da Audi Da BMW Da Mercedes-Benz Da Volkswagen Na Audi, BMW, Volkswagen Mercedes-Benz Da Porsche E da Man E da Alemanha Gol da Alemanha Ah, é, tomei um 71 nessa corrida Que foi feio, né Realidade vai pagar penalização Já estava próximo dele Só que é isso que O Realidade também Fez uma lambança, né Não vou falar a verdade, né Fez algo que tem provado Pior que Ele não foi punido, né Penalizações do Grand Tourist São malucas Infelizmente Tem que ter penalização sim Uma penalização correta Não uma penalização correta Olha o pouco Olha o ângulo Que bonito O Tólatinha Pena que o Tólatinha Bom, o Tólatinha aqui Já começou A render um pouco mais E o Pagou a penalização Tô na cola Olha ali, ó Tô indo de boa agora Aí depois vocês vão ver Vou disputar Correndo line Com o monstro Nessa hora eu baixo tempo Nessa hora eu tô baixando tempo Com o Tólatinha Recuperar eu tô perdido E agora vamos com a quase metade da prova Epa, rodou o Red Line Errou Orelena, na verdade É, foi o Red Line que errou Eu assumo A 15ª colocação Me abrindo A 4ª volta Da FIA Manovator Grand Tour Sport Autodrom Nürburgring GP Alemanha 210 791 Melhor volta Volta um pouco Essa é a primeira curva Nürburgring Meu Deus Acho bem complicadinha É uma curva bem complicada Essa primeira aí Pra mim é a curva mais complicada E depois a última A primeira é a última Essas são mais tranquilos O que que parece Nürburgring GP Nürburgring curto Vamos lá Só que esse que vem Algo que Não entendo a lógica Né Ó um pouco Aliás A história tinha merece Volta rápida Sim, vai ter Volta rápida dele no futuro Pode ficar tranquilos Vai ter Aliás Estou disputando a Copa Supra Talvez eu pense Em continuar na Toyota Pra Andar com o Supra Grupo 4 Mas vamos ver Vamos ver Um pouco Um pouco Ou acho que não permite Não permite também Acho que não permite Agora vamos ver Agora vamos lá Agora um porretão do boxe É, tem gente que já desistiu, né? O boss É, ou o coelho da sala O que tá na frente de mim Não, o orelhão não, é outro que desistiu Orelhão não tá ali Ah, penas da sala à toa, não sei porquê Pra entender que eu cortei caminho Ah, aí me prejudicou Aí quebrou minhas penas Abrindo a quinta volta Da FIA Manufaktur Grand Tour Sport Autódromo Nürburgring GP Alemanha Terra do 71 Terra do Michael Schumacher Terra do Sebastian Vettel Terra do Frentzen Terra Da Audi, da BMW Da Mercedes-Benz Da Porsche Da Volkswagen E da ban Ó, pouco E lá, já disse Terra do 71 também Vou pagar a penalização E aí o Red Line aproveita E aí eu vou pagar a penalização Caiu, caiu bem E olha aí ó, apaguei a penalização Red Line na minha cola Só que ele era traçado Mas aí ele consegue recuperar E agora vocês vão ver Vai ser uma disputa até o fim E esse Red Line vai fazer uma Lambança Na curva Amy Roger, digamos assim Na última curva E o pior E o pior Fui procurar ele Depois Cadê? Cadê? Cadê pra dar o puxão da orelha? Fugiu Olha o Red Line na minha cola E agora eu vou pagar a penalização Não sei porquê Se eu ver o tempo não Coisa Abrindo Olha ele batendo em mim Já tava pensando Já bateu Olha a beada Abrindo Eu tô apelando a atenção Ele bate em mim Eu tô apelando a atenção Abrindo A sexta volta Da FIA Manufacturer Grand Tour Sport Ao todo do jogo Em GP Alemanha Atrasado GP Alemanha Infelizmente Sem pé nem cabeça Aí ó Batidinha, batidinha E ele não é punido E eu tomei esse Um segundo e meio Ah que palhaçada Penalização Sem pé nem cabeça Não dá Ah reclamo a punição Sim Se a punição for injusta Eu vou reclamar Se achar exagerada Se achar injusta Eu vou reclamar Não adianta Não dá O casador tem que acertar isso Não consegue acertar Contra ele mexe Ele não consegue acertar Ó Sem penalização Fica complicado Mas Pô Penalização desse tipo Também não dá né Ele não consegue Pacionar Ó Poco Do Boxer Dois litros E aí Eu pago E assumo A lanterna Da manufatureira Era o único Plototota Então Não adiantava Bom galera Eu vou parar Por aqui E depois a gente segue Para a continuação Da nossa corrida Bom galera É Vamos continuar A nossa Quem ouviu Quem não ouviu Que a pessoa Que era Endereçado Vai entender Não é O que eu mandei um abraço Pode ficar tranquilo Quem é o que eu mandei um abraço Não tem problema nenhum Não tinha problema nenhum Tranquilo Abrindo a sétima volta Da Da FIA Manufature Grand Tour Sport Autódromo de Nürburgring GP Alemanha Terra do 71 Da Angela Merkel Do Michael Schmacher Do Frentzen Do Sebastian Vettel Da Audi Da BMW Da Mercedes-Benz Da Porsche Da Volkswagen Da Ruf E da Manu É a Ruf que eu tinha mecido 2 e 10 791 Foi o melhor Depois Opa Errei ali O traçado Mas dessa vez Não tive Punição E tivemos vitória Na Argentina Já olhando para vocês Aliás O O BRH22 HB22 B Resultou muito Tem que Dar os méritos O GTR Da minha frente Com V6 Biturbão Olha o Pupocô Olha o Pupocô Olha o Pupocô É o Boxer 2 litros A pena que ficamos lá na lanterna Consegui aqui O Red Line Que faz não balançar E fez break check Só que não tomou posição Isso é estranho Aí ó Ó Um segundo Sem pé na cabeça Achou o corpo de caminho Meu maluco Olha só maluca Abrindo A oitava volta Da Davia Manufaturer Grand Tour Sport Altair Nürburguen GP Alemanha Olha o Pupocô Um segundo Planalização Um É As planalizações Acabaram com a minha curvida E sem pé na cabeça A gente se tivesse batido Em coisa E as planalizações São malucas Agora eu chego mais perto do Redline Pra não ficar na lanterna Pelo menos O 15º lugar Agora eu vou pagar penalização Agora eu vou pagar penalização Olha o pouco E agora eu vou atrás do Redline Estou falando só nada porque não tem muito o que falar Porque agora não tem muito o que falar Até no final do Corrida O final do Corrida é... Aguenta o coração com o biso Sai do Narodonis da Golpe né Não é o maravilhoso que sai do tabelado não É o outro Vocês sabem né Abrindo... Não, ainda não né Estou empolgando né Abrindo ela A volta a Amy Roger A última volta Davia Manufaktur Grand Tour Sport Autódromo de Nobre Traçado de GP Alemanha Terra do 7 a 1 Terra do Angela Merkel Terra do Michael Schumacher Terra do Vettel Sebastián Vettel Terra do... Do Frentzen Terra Enzalda de Frentzen Terra Da Audi Da BMW Da Mercedes-Benz Da Porsche Da Ruf Da Volkswagen E da Mann Que é de caminhões Não tem o que isso é Se não a gente dizia Terra da Scania Terra da Volvo Não tem o que isso é No jogo né Pena Agora lá na frente Na volta a Amy Roger Se não ver o que eles vão fazer Esse cara mereceu Manufaktur Mereceu Aliás merecia 3 Manufaktur E agora vamos lá Tô na cola do Redline E vamos ultrapassá-lo Olha na cola Tô na tinta Tava encanado Tô na tinta Peguei o vácuo HB-22 Berra Vence Afia Manufaktur Gantur Sport Goffa Cororumeu 4C E eu faço Não fiz Porque ele mereceu Goltois 1981 Chega em segundo E Juninho Chega em terceiro Depois eu vejo Que carros Que eles correram E aí Eu chego Olha só O que ele vai fazer Cortou o caminho É Ele corta o caminho Na verdade Ele ganhou penalização Mas Olha aí ó Vou pegar o vácuo Só que É isso que ele vai fazer algo Pegou a penalização Olha aí ó Parou Deu break check Uma vergonha Redline Uma vergonha E pronto Chegou a lanterna Bom galera O Godoy Estava com McLaren 650 Grupo 4 650S Grupo 4 E o O terceiro colocado Que é o Juninho Estava com Porsche Cayman GT4 Clube Sport Primeiro colocado A forma 4 O argentino Que levou A prova Bom galera Não tem o que dizer Infelizmente O cara Errou ali O Redline Fez uma cagada Um erro Crassos Uma vergonha Foi uma vergonha E fez o break check Para me prejudicar mesmo Foi Não foi Coisa Mereceu Mereceu umas 3 manobras Água Umas 5 10 Enfim Lógico Se fosse segurar ali Andando Tudo bem Ainda vai Mas segurar Fregando Aí não Aí não dá Enfim Lanterna Não Não acontece Cuidado Você fica Lanterna Você fica No meio Tabela Você fica Em primeiro Não sei o que Só não fica Lanterna Quem fica Andando Disputando E dizendo Que os outros São ruins Não é Bom Próxima etapa Eu não tenho Muitas expectativas Porque É a Que estou De volta Mas é Em Tóquio Galera É aquela Piscidade Que eu detesto Que eu odeio Que eu detesto Que é 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 É claustrófoba Então É isso Galera Se gostaram Do vídeo Deem aquele Like básico E até a próxima Tchau